Oi, gente, olha, uma dica aqui pra vocês, tá? Que o Austin fez. Ó, muita muriçoca. Nós tá aqui no Araguaia, que tem muita muriçoca. Aí, você pega... Deixa eu filmar aqui pra vocês. Olha aqui, ó, casca de ovo, tá vendo? Pra quem não sabe, é casca de ovo, não, é caixa de colocar ovo, esse suporte aqui de polvo. Pra quem não sabe, que tá no lugar que tem muita muriçoca, olha, vocês colocam, encaixam ela em algum suportezinho? As muriçocas sumiu tudo, isso aqui tava uma nuvem de muriçoca, tá vendo? E pra quem tiver, for pescar também, ficar na beira de corgo, igual aqui a gente vai pescar, que tem muita muriçoca. Pode fazer isso aqui, ó, e deixar em volta, certo? As muriçoca, ó, picou a mula. Muito bom isso aqui, gente. Olha, uma dica pra vocês, ok? Beijo. Ó, o hostinho agora tá na paz aqui, vendo a televisão, tá vendo? Ventilador também é muito bom, só que o ventilador aqui, nós só tá tendo um, então eu tô com ele. Ai, ai, aqui, ó, tá vendo? Dica aí, certo? Ó, ok.